Tira a sua roupa, sua filha da puta Tira a sua roupa, sua filha da puta Tira a sua roupa, sua filha da puta Você sabe se deixa em que se... First Você tá no bloco e rajada First Passa a porrada, você tá no bloco e rajada Essa puta safada, aí Vai passar, vai passar First Você tá no bloco e rajada, você tá no bloco e rajada Aí, vai passar, aí, vai passar First Pâncer em dobro, a safada é perigo Pede a minha santa por cima Vamos ajudar o topo Tem hora pra acabar, hoje eu te deixo Toda a plaza, só um sardificou Stai a sua roupa, só um rνito E tá aqui, vare, eu Asta aqui, vare First Perse 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 Apenas a dica de carro, a sua casa não sei tinha que nem A piranha não vai ser mais um dia Perce? Uaah! Perce? 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 Pois eu troco aqui roupa e te deixa pra funcionando Não me balou, se tem essa sim, oh Deixa eu vou entrar, minha sua roupa tá pintando Minha sua roupa tá pintando, minha sua roupa tá pintando Minha sua roupa tá pintando, minha sua roupa tá pintando Perce? 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 E aí E aí